Quem dá aula começa a trabalhar dia 13 de fevereiro para fazer o planejamento. Já os estudantes retornam no dia 23 de fevereiro. O secretário estadual de educação diz que os uniformes e os kits escolares já foram comprados. São 486 mil uniformes e 193 mil kits. Tudo custou 20 milhões de reais. A gente iniciou a entrega tanto do uniforme quanto dos kits escolares agora no mês de janeiro. A escola recebe o kit, ela faz a guarda do kit até a primeira semana de aula com estudantes quando ela efetivamente entrega o kit para os alunos tanto do fundamental quanto do ensino médio. Até agora, 160 mil alunos confirmaram matrícula na rede estadual. 30 mil a menos que no ano passado. É natural, as famílias às vezes demoraram um pouco para confirmar a matrícula. Como também nós temos aqueles estudantes da EJA, de Educação de Jovens e Adultos, que normalmente deixam para confirmar a matrícula ali em fevereiro. A gente até pede para que as pessoas confirmem a matrícula, porque toda a projeção de investimento da rede estadual é feita com base nas matrículas efetivadas. Mas é um pouco normal no início do ano ter um número menor que vai crescendo ao longo do semestre. O estado tem 348 unidades de ensino. Praticamente metade delas são de período integral. E as escolas de período integral estão presentes em 72 dos 79 municípios. Nós temos famílias que procuram muito a escola de tempo integral. E nós temos famílias que ainda preferem o período parcial. A gente respeita isso. Temos escolas no interior, inclusive, que estão oferecendo as duas formas, tanto integral quanto parcial, justamente para atender a necessidade desses dois grupos. As férias no meio do ano serão de 17 a 31 de julho. E as aulas terminam em 15 de dezembro. São 205 dias letivos, nós teremos esse ano. Alguns dias serão no sábado, mas o sábado serão só para a formação com professores. Os estudantes permanecerão frequentando as escolas somente nos dias da semana.